Eu prometo a vocês que eu vou melhorar e vou dar um espetáculo maior que esse que eu dei hoje. Eu sou o Davidson Figueiredo, o Deus da guerra. Deus tem uma promessa na minha vida e eu sei que Ele não vai me abandonar. Hoje o escritório não vai comigo, mas eu tenho certeza que na vontade de Deus Ele vem pra mim. Ele vem! Talvez, talvez não. Talvez não hoje, talvez não amanhã e talvez não no próximo mês. Mas, apenas uma coisa é verdade. Eu vou ser campeão um dia. Eu prometo. Eu prometo. Este é o Maniclet do Maniclet do Maniclet do Maniclet do Maniclet. Em julho de 2020, começou uma nova era no peso mosca do UFC. Davidson Figueiredo finalizou o Joseph Benavides e conquistou o cinturão vago da categoria. Foi uma longa jornada para o paraense, apelidado de daico pelos seus familiares. Nascido na cidade de Soury, no Pará, Davidson foi criado na fazenda do seu pai Francisco, onde ajudava na criação dos animais. Foi lá também onde ele teve seu primeiro contato com a luta, embora fosse uma modalidade bem diferente e bem menos violenta do que a que pratica hoje. Junto com seu irmão, Francisco Júnior, Davidson aprendeu desde criança a luta marajoara, estilo de luta 100% brasileiro criado pelos vaqueiros nas antigas brigas de búfalo. Essa modalidade envolve muita força para derrubar o adversário, e foi o que acabou desenvolvendo essa agressividade e potência dos golpes que viraram as principais armas de Davidson no MMA. A partir desse primeiro contato com as artes marciais, Davidson e seu irmão foram criando pontes em outras modalidades, jiu-jitsu, boxe, muay thai, e a partir daí sua carreira no MMA foi ganhando forma, competindo em eventos locais no norte do Brasil. E para manter as finanças em dia, Daiko chegou a trabalhar em diversos empregos, mas os principais foram de cabeleireiro e sushi man em Belém. De 2012 até 2017, Davidson acumulou um cartel invicto de 11 vitórias e nenhuma derrota, e após o seu sucesso no evento brasileiro Django Fight, cujo presidente Vali Dismayu viria a se tornar seu manager, Daiko foi contratado pelo UFC para competir na categoria peso mosca. E lá, ele abraçou o apelido de Deus da Guerra, em homenagem ao personagem Kratos, de God of War. De 2017 até 2020, Daiko acumulou 7 vitórias em 8 lutas no UFC, e após a saída de Henry Serrudo da categoria, o brasileiro ganhou a chance de disputar o cinturão vago contra Joseph Benavides. E com uma atuação perfeita, o cabeleireiro, o sushi man, se tornou o primeiro campeão brasileiro da história do peso mosca. Uma nova era havia começado na categoria. Após a sua vitória em julho, o novo campeão já sabia quando defenderia seu cinturão pela primeira vez. Ele enfrentaria o ex-campeão dos galos, Cody Garbrandt. Porém, os planos mudaram de última hora, quando Garbrandt lesionou o bíceps e foi substituído pelo americano Alex Pérez. Mas o local e data permaneceram os mesmos. Davidson lutaria no evento principal do UFC 255, em 22 de novembro de 2020. O evento, no entanto, não contaria com a presença do público, pois ocorreu no meio da pandemia. E tem mais. Nessa mesma noite, também lutaria aquele que se tornaria o maior rival da carreira do brasileiro, o mexicano Brandon Moreno. Brandon Moreno nasceu em Tijuana, no México, país onde o boxe corre pelas veias da cultura nacional, berço de Júlio César Chaves, Canelo Álvares e muitas outras lendas. Filho de uma modesta família que ganhava vida vendendo pinhatas em Tijuana, Moreno entrou jovem no mundo das artes marciais. Sua mãe o colocou para treinar em uma academia local, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. O hobby logo se transformou em paixão, e o jovem mexicano decidiu abandonar os estudos para focar apenas em sua carreira no mundo das lutas. Aos 18 anos de idade, Moreno já fez a sua primeira luta no MMA, adotando o apelido de Assassin Baby, ou, traduzindo, o Bebê Assassino. Por causa do seu tamanho e por sua cara, que lembra a de um bebê. Em 2016, ele foi campeão do WFF, e acumulava um cartel de 11 vitórias e 3 derrotas. Esse sucesso fez ele ser convocado para a 24ª edição do The Ultimate Fighter, onde foi eliminado nas oitavas de final pelo brasileiro Alexandre Pantoja. Apesar da derrota, Moreno foi contratado pelo UFC ainda em 2016, e conseguiu acumular 3 vitórias seguidas. Mas depois perdeu duas lutas em sequência que culminaram em sua demissão do Ultimate, em 2018. E parecia que esse seria o fim da linha para o mexicano e seu sonho de se tornar campeão mundial. Mas o Bebê Assassino não desistiu de seus objetivos, e em 2019 se tornou o campeão peso mosca do LFA, ganhando assim uma segunda chance de competir no UFC, onde rapidamente escalou a divisão dos moscas e voltou para a elite da categoria. E agora cá estava ele. Dois anos depois de ser demitido, Moreno enfrentaria Brandon Roival na mesma noite em que o campeão do mosca defenderia seu cinturão. E o vencedor dessa luta seria o próximo da fila para disputar o cinturão. E o Brandon Moreno fez a sua parte, teve uma boa apresentação e venceu seu xará por nocaute técnico no primeiro round, se colocando como o próximo desafiante ao título. Ele só precisava esperar o resultado da luta principal para saber quem seria o seu adversário. E Davidson, por sua vez, teve uma das melhores apresentações de sua carreira e venceu Alex Pérez em menos de dois minutos de luta. E agora sim, os astros se alinharam. E a próxima disputa pelo cinturão dos moscas seria entre Davidson Figueiredo e Brandon Moreno. O problema é que a luta ocorreria muito mais cedo do que o esperado. Ao invés da luta acontecer no ano seguinte, em meados de 2021, ela ocorreria três semanas depois do UFC 255, em dezembro de 2020. Acontece que o UFC ainda tinha mais um pay-per-view em 2020, o UFC 256, que tinha um card que estava caindo aos pedaços. Várias lutas do evento foram canceladas de última hora, incluindo três disputas de cinturão. O UFC estava em apuros, eles precisavam urgentemente de uma disputa de cinturão nesse card ou cancelar todo o pay-per-view. E para salvar o dia, o UFC chamou Davidson Figueiredo e Brandon Moreno para se enfrentarem no evento principal, pelo cinturão dos moscas. E para a alegria da empresa, os dois aceitaram, já que ambos tinham vencido as suas lutas no primeiro round e não sofreram nenhuma lesão. E assim, a primeira luta entre Davidson Figueiredo e Brandon Moreno foi marcada para o dia 12 de dezembro de 2020. E seria um enorme desafio para os dois. Não só seria o segundo corte de peso em três semanas para ambos, mas também um adversário completamente novo em um curtíssimo espaço de tempo. A primeira vez na história do UFC em que o campeão defenderia seu título duas vezes em menos de um mês. Mas na cara e na coragem, Davidson Figueiredo e Brandon Moreno partiram para mais uma batalha. Ambos os lutadores conseguiram bater o peso e estava confirmado o primeiro capítulo de uma luta que entraria para a história do UFC. Como de costume, Davidson começa o primeiro round feroz, partindo para cima do desafiante com golpes pesados. Moreno começa a se soltar no box, mas continua levando um atraso com as bombas do brasileiro. Davidson continua a todo vapor, aplicando golpes com força total na cabeça e na linha de cintura. Moreno reage e tenta um chute alto, mas acaba escorregando e Davidson vai para cima. Moreno escapa e volta para a luta em pé, e Davidson acerta um belo contragolpe que balança o mexicano. Moreno responde mais uma vez com um chute alto, mas que bate na guarda do brasileiro. Daico encurrala o mexicano e desfere uma série de cruzados alternados, na linha de cintura e na cabeça. Os dois vão para a trocação franca, e Moreno acerta um bom cruzado que balança Davidson na saída. A luta começa a esquentar, Moreno finalmente acerta o chute alto com a perna da frente. Daico devolve o chute e o desafiante balança. O combate vai para a trocação franca de novo, na reta final do primeiro round. A buzina pita e o brasileiro sai na frente na pontuação por 10x9. Moreno toma iniciativa no segundo round. Davidson responde com um chute rodado brutal no abdômen, e Moreno lança uma sequência na linha de cintura. Davidson acerta uma bela combinação, alternando entre cabeça e tronco. Daico tenta a aproximação, mas é surpreendido e que é dado por Moreno. Davidson tenta se levantar, mas ao fazer isso, ele coloca os dedos no olho do mexicano. O árbitro pausa a luta, e Davidson leva uma advertência. Como houve dedada no olho, a luta volta para a mesma posição no solo. Mas Davidson consegue se levantar, e partem para a trocação franca. Os dois continuam na troca de golpes em pé, até que Moreno acerta um bom cruzado de encontro, seguido de um jab. Os dois partem para a curta distância, e Davidson acerta uma sequência na linha de cintura. Moreno reclama mais uma vez de um dedo no olho, mas o árbitro manda seguir. Daico avança, e Moreno consegue a queda. O campeão rapidamente levanta, e os dois partem mais uma vez para a trocação de socos na reta final. Round bem acirrado, que pode ter dividido a opinião dos juízes. E no intervalo foi confirmado que de fato houve uma dedada no olho. E Davidson recebe uma segunda advertência do árbitro nessa luta. Terceiro round, Davidson começa acertando um duro overhand no rosto. Moreno reage, agarra o chute do brasileiro e devolve o golpe. Davidson balança, e os dois trocam golpes na sequência. Daico encurrala Moreno na grade e começa a desferir várias bombas no mexicano. Davidson manda um duro chute na boca do estômago. O desafiante busca o clinch. Os dois voltam para o centro do octógono e começam a trocar vários golpes. Até que Davidson lança mais um forte chute frontal, que acerta Moreno bem nas partes baixas. O golpe foi tão forte que Moreno imediatamente desabou no chão, gemendo de dor e até tossindo de enjoo. Esse foi o terceiro golpe ilegal de Davidson na luta. E assim, o árbitro se viu forçado a tomar uma atitude e tirar um ponto do brasileiro. Esse ponto retirado não só seria crucial para o resultado da luta, mas para toda a história entre os dois. Moreno volta para a luta e Daico consegue a queda. Os dois voltam para a luta em pé, mas Moreno ainda parece um tanto lento depois do golpe baixo. Daico leva vantagem até o fim, mas por causa do ponto a menos, ao invés de vencer o round por 10x9, esse round termina empatado, 9x9. O quarto round começa com Moreno acertando diversos golpes no rosto de Davidson, seguindo de um chute alto que balança o brasileiro. Davidson responde com um overhand, mas Moreno consegue aplicar a queda em seguida. Daico se levanta e acerta um bom cruzado seguido de um belo upper no queixo. Moreno desvia de uma cotovelada e encurrala Davidson na grade, acertando vários socos no rosto. Davidson fica em apuros e quase vai ao chão. Moreno não para e continua atacando. Daico luta para se manter de pé e os dois começam a trocar duros socos no rosto. Davidson avança com socos e Moreno muda de nível e queda o campeão na reta final. Daico levanta, mas Moreno parte para cima e faz o campeão balançar de novo. Davidson quase vai ao chão, mas o round termina. Melhor round de Brandon Moreno até agora. Último round de uma luta extremamente acirrada. Daico começa atacando com vários chutes e socos. O comentarista Joe Rogan percebe que o braço de Moreno parece um tanto inchado, como se o mexicano tivesse sofrido alguma lesão. A intensidade de Moreno diminui com essa possível lesão no braço. Daico aproveita para economizar energia e focar em golpes mais efetivos e precisos. Na reta final da luta, o campeão consegue a queda, trabalha no ground and pound e a buzina finalmente apita, sinalizando o fim de uma grande luta. Os comentaristas do UFC e da Nahuat afirmaram que essa pode ter sido a melhor luta da história do peso mosca, mas a grande questão ainda precisava ser resolvida. Afinal, quem venceu? E como aquele ponto a menos do Daico poderia afetar na pontuação final dos juízes? A hora chegou. Bruce Buffer tem o resultado nas mãos e ele não poderia ter sido mais surpreendente. Os placares dos juízes foram 48 a 46 para Daico, 47 a 47 e o último 47 a 47. Sendo assim, a luta entre Davidson Figueiredo e Brandon Moreno terminou em empate majoritário. E com isso, o campeão mantém o seu título. E o resultado também mostrou que Davidson Figueiredo contra Brandon Moreno não era apenas uma luta, mas sim uma guerra. E esse foi apenas o fim da primeira batalha. Depois do combate, foi revelado que Davidson tinha um problema no estômago e foi hospitalizado logo depois da luta. E não havia muitas dúvidas sobre o que viria a seguir. Estava bem claro para todos que haveria uma revanche imediata para esses dois. E a batalha em si, junto à expectativa de uma revanche, criou uma animosidade nunca antes vista no Peso Mosca, a categoria que sempre foi um tanto rejeitada pelos fãs por ser a mais leve entre os homens, agora ganhou um novo A, uma nova rivalidade e dois novos protagonistas, Davidson Figueiredo e Brandon Moreno. Brasil contra Meshul. E segundo Dana White, a revanche estava no topo de sua lista de desejos para 2021. E ela foi confirmada para o coevento do UFC 263, no dia 12 de junho de 2021, em Glendale, Arizona. E com isso, uma rivalidade que parecia existir apenas dentro do octógono, começou a esquentar e virar uma rixa pessoal entre os dois. E tudo começou quando o empresário de Davidson, Valide Ismail, começou a aparecer nas entrevistas junto a Daiko. E começaram a lançar seus ataques para Brandon Moreno, afirmando que a luta só terminou em empate por causa do problema no estômago. Moreno ficou irritado com essas insinuações, acreditando que o brasileiro estava diminuindo sua performance e começou a espalhar que essa história de doença era apenas uma desculpa. E assim, uma rivalidade que antes era amistosa se tornou bem mais pessoal. E apesar de Davidson ter mantido o título na primeira luta, quem ganhou mais fãs depois do combate foi o Brandon Moreno. E isso ficou bem claro com a quantidade absurda de mexicanos que apareceram em Glendale na semana da luta. Já na coletiva de imprensa, Davidson apareceu um tanto diferente e começando o trash talk com Brandon Moreno, que por sua vez não pareceu muito incomodado. Brandon Moreno é um cara que fala muito. Eu sou um cara que vou calar a boca dele sábado. Eu vou nocautear esse cara no primeiro round. Presta atenção no que eu estou falando. Eu vou nocautear esse cara no primeiro round. A grande polêmica antes da luta, no entanto, foi obra do treinador argentino de Moreno, Marcelo Rojo, que postou uma montagem de Davidson com a cara de macaco. Rojo foi expulso da equipe de Moreno, mas Daico jamais perdoaria a atitude do argentino. De qualquer forma, a revanche estava confirmada, logo depois da última encarada entre os dois depois da pesagem. Dessa vez, com a presença do público, principalmente de vários mexicanos, o segundo embate começa em Glendale. Moreno toma iniciativa trabalhando seus jabs e combinações de boxe. Davidson, no entanto, parece muito passivo e tomando poucas atitudes, enquanto o mexicano continua bem solto. Daico reage e ataca na linha de cintura, e Moreno começa a utilizar seus chutes, misturando com combinações de boxe. Davidson continua estranhamente passivo. De repente, um duro golpe com a mão da frente acerta Davidson em cheio. O campeão vai a knockdown e Moreno parte pra cima, mas Davidson consegue se defender. O brasileiro sobrevive até o final do round, mas a primeira parcial foi toda do desafiante. O segundo round começa com trocação franca e uma queda de Davidson. Daico tenta a guilhotina, mas Moreno se levanta e derruba o brasileiro. O campeão tenta se levantar, mas Moreno não dá espaço e segue controlando no solo. Mais um round para o desafiante. Terceiro round começa. O campeão está perdendo por 2x0. Ele ataca com socos pesados e um chute rodado. Daico parece estar começando a aquecer em pé, até que ele é atingido por um overhand em cheio na cabeça. Moreno aproveita o momento e derruba o campeão, caindo rapidamente nas costas. Davidson agora está em apuros. Moreno consegue encaixar o Mata Leão e o campeão não tem escolha, a não ser bater em desistência. Talvez, talvez não, talvez não hoje, talvez não amanhã e talvez não no próximo mês. Mas só uma coisa é verdade. Eu vou ser campeão um dia. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Você, depois, você, depois. Você está aqui no entanto. Você está jogando por um golpe. Você está jogando em desistência e chegando por bulbos. Você está jogando Adriano. Você está jogando por um campeão. Você entregou para a empresa. Eu já estivei no modo na vida. E me veja agora, man. Me veja agora, por isso. Isso é incrível. Hoje foi o dia do Breno Moreno, meus parabéns a ele, felicidades a ele, fiquei muito feliz o tempo que ele esteve comigo e hoje Deus entregou ele ao Breno Moreno, então eu tô muito feliz. Dana, me deixe treinar, mais quatro meses aí e me coloca na revanche com o Breno Moreno, por favor. Após a revanche, houve muita discussão sobre a estranha apresentação de Davison. O brasileiro colocou a culpa no corte de peso, já que ele sempre foi muito forte pra categoria dos moscas e sempre passou certa dificuldade pra poder cortar o peso da categoria. Davison e sua equipe começaram a fazer uma campanha por um terceiro encontro contra Brandon Moreno, mas após a vitória dominante do mexicano, o UFC planejava seguir em frente com a categoria e o próximo da fila para disputar o título seria o também brasileiro Alexandre Pantoja, que já havia vencido Moreno duas vezes, no TUF e no UFC. Mas a luta não saiu do papel, já que Pantoja precisava passar por uma cirurgia no joelho. Sendo assim, o UFC decidiu voltar para a trilogia e a terceira luta entre Brandon Moreno e Davison Figueiredo foi marcada para janeiro de 2022, em Anaheim, Califórnia. Para a trilogia, Daiko fez grandes mudanças na sua preparação. A principal foi se mudar para o Arizona para treinar na equipe do duplo campeão da UFC, Henry Cerrudo, juntamente com outros grandes nomes do esporte, como John Jones e Demitrius Johnson. O foco principal era não passar o mesmo perrengue da pesagem na segunda luta. E apesar do final amistoso do segundo combate, Davison, inflamado pelo seu manager Valide Mayu, voltou a atacar Brandon Moreno com várias provocações e roubou a cena da coletiva de imprensa com o seu trash talk. Brandon Moreno, cry baby. Let's cry baby, motherfucker. Brandon Moreno, let's traíra. Seu frouxo, você foi obrigado a me enfrentar pela segunda vez. Por isso que o Brandon Moreno tá com medo de mim, porque ele sabe que eu vou voltar mais forte. Eu venho pra rasgar a tua cara, son of a bitch. Man, por que você tenta tão forte, mano? Eu sei que você é um bom cara, mano, só para parar. Isso é tão feio. Mano, só relaxa, man, aproveita o momento, mano. Vai, manda a sua música aí de garota, vai. Quem te ganhou de mim aqui? Eu sei que você vai vomitar ali atrás. Vamos lá, uma mariquinha. Daiko começa a trilogia tentando um chute baixo, mas erra o alvo. Moreno aproveita e busca a luta agarrada. Depois de um tempo, eles se separam. Daiko acerta um chute baixo que derruba Moreno. Mas enquanto caía, o mexicano acerta um soco bem no queixo do brasileiro. Moreno avança e tenta uma sequência. Daiko desvia e entra em queda. Moreno faz o giro e se levanta. E na reta final do round, Daiko acerta um cruzado certeiro que inicia uma troca de golpes feroz entre os dois. A luta esquenta na reta final do primeiro round, que foi 10x9 para Davidson. O segundo round continua a agressividade, com muita troca de golpes dos dois. Moreno agarra a perna de Davidson e o derruba, mas Daiko levanta rapidamente. Moreno se solta no box e Davidson responde com um overhand. Daiko se aproxima e recebe uma combinação do campeão. 10x9 para Moreno no segundo round. Terceiro round. Moreno tenta uma ajoelhada, mas é derrubado por Davidson. De volta em pé, Daiko acerta um chute. Moreno tenta reagir e recebe um cruzado certeiro do brasileiro. O campeão vai a knockdown e o deus da guerra avança e também é derrubado por um golpe de Moreno. A luta fica totalmente franca. Os dois desferem bombas um no outro. Um chute baixo derruba Moreno de novo. O campeão avança e balança o desafiante com o cruzado. Mais uma vez os dois partem para a trocação franca e Moreno cresce na reta final, mas Davidson acerta outro overhand que resulta em mais um knockdown. Daiko encaixa a guilhotina na reta final, mas o round acaba logo em seguida. Round de campeonato. Davidson começa chutando. Moreno consegue um bom contra-golpe. Moreno segue levando a melhor no box no quarto round. Daiko busca o clinch e leva o campeão para a grade. Moreno se solta e acerta bons cruzados e um chute na linha de cintura. Os dois vão para o clinch de novo e Davidson tropeça no suar do gongo. Último round da trilogia. Moreno consegue uma boa queda no início, mas Davidson se levanta e recebe um forte cruzado do campeão. Davidson parece mais cansado nessa última etapa da luta, enquanto Moreno ainda aparenta inteiro e segue conectando bons cruzados. O round parece todo a favor do campeão, até que de repente Daiko encaixa um duro direto que leva Moreno a um terceiro knockdown. O mexicano se levanta e os dois partem para a trocação franca. Daiko volta a encaixar suas bombas e Moreno balança. Os dois partem para o tudo ou nada na reta final. Moreno acerta uma série de cruzados e faz Davidson cambalear. Os dois descarregam tudo o que tem e finalmente o terceiro encontro chega ao fim. Sem dúvida, a luta mais acirrada entre os dois até agora. Primeiro e terceiro rounds foram claros para o Davidson. Segundo e quarto foram do Moreno. E nesse quinto round, Moreno estava levando a melhor até que levou o knockdown do Davidson. Tensão total. Ninguém tinha certeza absoluta de quem tinha vencido. Até que Bruce Buffer finalmente leu a pontuação dos juízes. E por 48 a 47 na visão dos três, Davidson Figueiredo vence Brandon Moreno por decisão unânime. Agora ele é bicampeão peso-musca do UFC. Pela primeira vez na história do UFC, uma trilogia terminou de forma inconclusiva. Com um empate e uma vitória para cada, Davidson Figueiredo e Brandon Moreno continuavam empatados na rivalidade. O que levaria os dois para mais um acontecimento inédito no UFC. Uma tetralogia. Uma quarta luta entre os dois. Um último combate. Nunca antes, dois lutadores se enfrentaram quatro vezes no UFC. O problema é que Daiko não tinha interesse em uma nova revanche. Depois de dois anos enfrentando o mesmo adversário, Daiko gostaria de seguir em frente. Enfrentar alguém novo. O neozelandês Kaikara France, que vinha de uma boa fase na categoria. E essa foi apenas mais uma das várias exigências que o novamente campeão dos moscas acabou fazendo para o UFC. Daiko entrou em uma verdadeira guerra fria com a organização, exigindo um enorme aumento de sua bolsa. Quase quatro vezes o que ele recebia antes. Davidson estava tão determinado a conseguir o que queria, que chegou a romper com seu manager de longa data, Valide Ismail. Depois que o mesmo não conseguiu esse novo acordo para o brasileiro. E depois de fechar com seu novo manager, o Raya Faber, Daiko disse que se não recebesse o que queria, ele deixaria a categoria dos moscas. Abriria a mão do cinturão e subiria para o peso galo. Em contrapartida, mesmo que conseguisse um novo acordo, Davidson estava impedido de lutar, devido a várias lesões na mão. E com essas discussões com o campeão, que estava inativo e ameaçando deixar a categoria, o UFC resolveu tomar uma medida preventiva. E marcou um duelo entre Caicara France e Brandon Moreno pelo cinturão interino dos moscas. O vencedor seria o próximo adversário de Davidson Figueiredo na unificação dos títulos. Ou então seria promovido a campeão linear caso o brasileiro cumprisse a promessa e deixasse a categoria. E em julho de 2022, Moreno nocauteou Caicara France e vestiu o cinturão interino dos moscas. E agora não tinha escolha, Davidson precisava enfrentar Brandon Moreno outra vez. Afinal, a rivalidade precisava de uma conclusão e os cinturões precisavam ser unificados. E logo após nocautear Caicara France, Moreno desafiou Davidson uma última vez. Marcada para janeiro de 2023, a primeira tetralogia foi confirmada para o UFC 283, no Rio de Janeiro. Evento que marcava o retorno do UFC ao Brasil desde o início da pandemia. A primeira luta foi um empate. A segunda luta, vitória de Moreno. A terceira, vitória de Davidson. Hora do combate final. O tiratema. A grande conclusão de uma das maiores rivalidades do UFC. E Moreno já começa a quarta luta entrando em queda, mas Davidson encaixa uma guilhotina imediatamente. O mexicano consegue se defender e volta para a luta em pé. Moreno acerta um overhand e Davidson reage partindo para cima. Moreno volta a acertar boas combinações em pé. Daiko tenta a queda, mas o mexicano se defende e acerta uma cotovelada. Agora é Moreno que consegue a queda, mas é pego em uma chave de tornozelo. O mexicano se solta, mas é atingido por um chute ilegal de Daiko, logo antes do round terminar. Segundo round, Moreno começa combinando o jab direto. Daiko agarra a perna e derruba. Os dois se levantam e Moreno volta a ter sucesso nas combinações de boxe. O campeão interino tenta levar Davidson para o chão e é pego em mais uma guilhotina. Dessa vez estava bem apertado, mas por incrível que pareça, o mexicano também conseguiu escapar. Moreno então permaneceu por cima na guarda fechada até o suar do gongo. Terceiro round da luta, mas o décimo quinto round entre os dois. E também o último round dessa rivalidade. Depois de um minuto de trocação, Moreno acerta um duro soco, onde o osso do seu polegar acerta bem abaixo do olho de Davidson. Daiko reclama que foi um dedo no olho, mas o árbitro discorda e manda a luta seguir. Aproveitando a distração, Moreno leva o campeão ao chão e começa a castigar o brasileiro no ground and pound. Acreditando que havia sido uma dedada no olho, a torcida brasileira reage furiosa com várias vaias. Enquanto isso, Moreno castiga Davidson no solo e o ferimento no olho fica cada vez pior. O round acaba e o replay mostra claramente que não houve golpe legal. Mesmo assim, o soco e o castigo em seguida no solo fez com que o olho de Davidson fechasse completamente. O médico entra no octógono para avaliar e fica claro que Davidson se tornou um lutador de um olho só. Ele não conseguia enxergar por esse olho. Sendo assim, Herbie Dean é forçado a interromper a luta e Brandon Moreno vence Davidson Figueiredo por nocaute técnico, devido a uma interrupção médica. Ainda furiosos com o novo campeão dos moscas, a torcida brasileira atirou copos, pipocas e garrafas em Brandon Moreno, enquanto ele era escoltado para fora da arena. E ao que tudo indica, esse foi de fato o último capítulo da rivalidade mais longa da história do UFC. Brandon Moreno já está planejando a sua próxima luta contra o também brasileiro Alexandre Pantoja ainda em 2023. Um adversário que ele também já enfrentou mais de uma vez no passado. Enquanto isso, Davidson Figueiredo foi humilde na derrota, admitiu que o golpe não foi legal, reconheceu a vitória de Brandon Moreno e se despediu da categoria dos moscas. Disse que iria deixar para trás o duro corte de peso e subir para o peso galo, onde começará uma nova fase da sua carreira. Sobre a importância que essa rivalidade teve para o esporte, eu diria que além dos lutadores envolvidos, ela foi muito produtiva para tudo e todos ao seu redor. Depois de anos de exclusão e até ameaças de extinção, a categoria dos moscas finalmente caiu nos braços do grande público, por causa dessa rivalidade. Não só Davidson e Moreno, mas Caicara France, Alexandre Pantoja e outros nomes que se envolveram de alguma forma nessa história acabaram ganhando notoriedade. Finalmente, a categoria dos moscas estava dando frutos. Além disso, finalmente, o México, país onde o boxe corre nas veias da população, pode finalmente abraçar o MMA com seu novo campeão Brandon Moreno. E apesar do Brasil ter saído no lado perdedor, o país também ganhou mais uma estrela, Davidson Figueiredo, e que agora tem a chance de fazer história de novo, brigando pelo cinturão dos galos e talvez se tornando o primeiro brasileiro homem a ser campeão em duas categorias. No mais, foi uma rivalidade extremamente técnica, divertida para os fãs e cheia de momentos marcantes e lutas incríveis. E sinceramente, acho que não reclamaríamos se um dia, quem sabe, assistíssemos um quinto combate entre Davidson Figueiredo e Brandon Moreno.